Hoje estamos numa localização diferente, como vocês podem ver, e tem um motivo muito especial. Eu decidi fazer uma escapadinha com o Tommy aqui por Elvas e pensei, por que não, gravar um vídeo sobre o que é que eu costumo trazer na minha NSSR, o que é que eu gosto de utilizar quando estou fora de casa e partilhar um bocadinho essa rotina com vocês. Por isso, considerem assim, acho que é a primeira vez aliás, o primeiro Get Ready With Me em versão de férias. Não se esqueçam, obviamente, de dar o vosso feedback aí nos comentários abaixo. Quero saber se vocês gostam deste tipo Get Ready With Me, se identificam, se querem ver mais vídeos assim dentro deste género, eu acho muito giro. Portanto, digam aí nos comentários abaixo, obviamente, e subscrevam o canal se ainda não fizeram no botãozinho vermelho e assim ficam sempre a par de todas as novidades e todas as coisas que vão acontecendo aqui no canal. Aqui temos então a minha NSSR, é esta, a bolsinha que eu tenho trazido comigo, que é da Benefit, é super gira, assim, cheia de glitters e vou mostrar-vos então, passo a passo, o que é que eu costumo fazer e eu gosto muito desta bolsinha em específico, porque ela é muito prática, como vocês podem ver, ela abre assim e tem imenso espaço. Eu, ultimamente, tenho ido para uma onda mais natural a nível de maquilhagem, portanto, obviamente, que isso também se vai traduzir na quantidade de produtos que eu trago, mas é uma coisa que eu realmente tenho vindo a apreciar e a gostar cada vez mais de olhar para os meus features, sentir o que é que eu gosto mais de destacar no meu rosto e também tentar evidenciar um bocadinho mais os meus traços naturais, versus tentar criar ilusões com a maquilhagem que eu senti um bocadinho mais isso que eu fazia anteriormente, mas lá está, são fases e eu acredito que há momentos na nossa vida em que queremos algo um bocadinho mais natural, um bocadinho mais va-va-vum, portanto, é uma questão de irmos gerindo isso, obviamente. E a maquilhagem, no fundo, é exatamente isso, é que conseguimos-nos expressar de outra maneira e também não levar a coisa muito a sério, porque no final do dia lava-se, sai e não é nada permanente, portanto, não tenho medo, obviamente, de brincar e de fazer ao vosso gosto. Eu gosto sempre de trazer este tipo de fitinha só para prender o cabelo enquanto nos toma maquilhar, não gosto muito de ter o cabelo à frente dos olhos, portanto, estou a utilizar esta bandeletezinha que vem neste kit da Benefit com a bolsinha e vou começar então por utilizar este creme da Clinique, que é o Super Defense e ele tem um fator de 40 e eu tenho gostado muito de utilizar, a minha pele reagiu muito bem a este creme e ele é realmente muito fresquinho e sabe muito bem antes da maquilhagem. Para dar mais sustentabilidade ao meu rosto e permitir que a maquilhagem também fique com um aspecto mais bonito, eu aplico sempre um primer, principalmente nestes dias de calor e eu vou utilizar esta Bobbi Brown que tem vitamina E e eu tenho gostado muito de utilizar também e funciona muito bem com a minha pele. Eu utilizo mesmo este pincel assim pequenino porque ele ajuda a machucar todos os cantinhos do rosto e aplico mais na zona T e também em zonas que têm mais tendência a não suportar tão bem a maquilhagem em calor. Normalmente em contexto de férias eu no dia a dia não utilizo base, mas eu trago sempre esta que é a Born to Glow da NYX, eu gosto imenso dela, ela tem um acabamento super natural na pele, mas eu vou dispensar este passo hoje e vou apenas utilizar corretor e utilizo também o Born to Glow da NYX que eu gosto imenso e neste caso o meu tom é o 06 Vanilla. O mais correio neste produto é que ele tem assim uma esponjinha, portanto é super fácil de aplicar e vocês conseguem logo espalhar um pouco o produto sem necessidade de pincel, mas eu no meu caso vou utilizar em mais zonas de rosto porque não vou usar base. Há dois produtos em específico e eu sinto-me super entusiasmada em falar que são estes produtos em creme da Fenty Beauty e eu não era nada fã de produtos em creme, mas no verão e este tipo de consistência que a Fenty Opress é realmente incrível, funciona muito bem na minha pele, eu tenho uma pele com tendência mais para seco, portanto eles acabam por funcionar muito bem e neste caso eu vou utilizar o 03 Maquiato para fazer o contorno do meu rosto e depois vou utilizar o blush Petal Poppin, que é o número 2, para as minhas maçãs do rosto. E uma das coisas que eu mais gosto nestes dois produtos é que para além de um acabamento bem mais natural do que o pó, eles também aguentam super bem ao longo do dia, portanto para mim funciona muito bem. Eu começo sempre aqui pela zona abaixo da maçã do rosto, só mesmo para evidenciar os contornos naturais do meu rosto de uma forma bem natural e como podem ver eu não utilizo absolutamente mais nada, não há base, não há tipo de produto a não ser corretores e estes dois produtos que acabei de mencionar da Fenty e eu adoro, acho que fica lindo o acabamento na pele. Eu gosto sempre de aproveitar para contornar-me com o meu nariz e aproveito a linha natural do meu olho, aqui a zona mais funda e passo só para ficar tudo mais contornadinho e definido. E resulta muito bem, mesmo que vocês queiram pôr alguma sombra, por exemplo, resulta super bem e acaba também por agir quase como uma base de sombras, o que eu gosto imenso. E vou então agora muito rapidamente passar para o nosso blush, eu utilizo assim um pincel mais fininho, eu aconselho a fazer sempre assim porque o produto em creme normalmente é mais pigmentado, principalmente este blush, eu acho que ele é muito pigmentado e portanto para não corrermos o risco de ficarmos com aquele aspecto de rosácea, eu começo sempre pela extremidade do rosto e fazer o blush para o centro, leves pancadinhas, trabalhar sempre o mais possível assim com este tipo de movimento do que propriamente puxar o produto e eu gosto também de pôr um bocadinho de nariz, para ficar com um efeito super natural. E estes produtos, todos eles trazem assim um espelhinho pequenino que dá imenso cheio. Agora sim, vamos passar para o iluminador, eu vou utilizar este da Becca, como vos disse, é o que eu gosto de trazer para as minhas viagens. E o iluminador eu ainda não encontrei um que adorasse em creme, por isso é que eu ainda continuo a utilizar em pó, mas este é lindão demais, ele é muito bonito e eu também gosto de utilizar aqui no meu olho e como podem ver, eu utilizo praticamente os mesmos pincéis, tanto no rosto como nos olhos, porque acaba por dar um efeito mais natural à maquilhagem, não está tudo muito perfeitinho e como nós queremos uma coisa super natural, eu acho que é o que resulta melhor para mim. Os nossos olhos e o nosso rosto estão praticamente concluídos, vamos só apenas dar um pouco mais de definição às sobrancelhas e às pestanas e finalizar obviamente com os lábios. Eu vou começar por utilizar este Brow Micro Filling Pen, que é uma novidade da Benefit, que ele tem mesmo assim uns biquinhos na zona da escova que permite mimicar os pelinhos das sobrancelhas, portanto vou fazer isso muito rapidamente, só para dar um bocadinho mais de definição à sobrancelha. Ai, não trouxe... Não trouxe mais que eu não estou a pedir com isto... Ok... E é nas viagens que também se aprende a improvisar, porque eu esqueci-me da minha máscara, como assim, não é? Um dos produtos mais essenciais, para mim pelo menos, na maquilhagem, mas vamos ter aqui um plot list. Vou utilizar esta canetinha das sobrancelhas, para tentar pelo menos dar só alguma definição aqui às minhas pestanas. E já agora aproveitem para partilhar comigo aí nos comentários abaixo, qual foi a coisa mais chata que vocês já alguma vez esqueceram em viagem? Porque acontece sempre. Eu também estou sempre a esquecer de alguma coisa. É inevitável. Há sempre, sempre um imprevisto, um deslize, mas nós tentamos colaborar, obviamente. Vamos cooperar aqui com a situação e tentar ver se conseguimos remediar. Algo que eu adoro fazer e aprendi há pouco tempo é utilizar um papelinho em vez de utilizar pó. Portanto, eu venho às zonas em que sinto que estou um bocadinho mais brilhosa e retiro, assim suavemente com panquedinhas, esse glow extra, que normalmente é proveniente ou da base que utilizamos, a nível de primer, não base-base, ou então do creme. Portanto, para retirar um bocadinho essa oleosidade do produto, vocês podem ver mesmo e retiram apenas com um papelinho e acaba por dar um efeito super natural e lá está. Sem sobrecarregar a pele, sem vocês sentirem que o acabamento natural que acabaram de aplicar foi em adão. Portanto, assim fica só iluminado nas zonas que vocês querem. Ainda não estou a saber lidar com a minha falta de máscara de pestanas, mas vamos avançar para os lábios e eu vou utilizar este lápis daqui que eu adoro, é um dos meus favoritos, que é o 504 e tem um tom muito semelhante ao meu lábio. Como podem ver, eu aplico mesmo o lápis por todo o lábio e depois venho então com um gosto de fente e que eu adoro, é um dos meus favoritos e ele é muito hidratante e fica lindo assim neste tipo de look mais natural. E aqui fica o resultado final desta maquilhagem que eu gosto de utilizar, principalmente quando estou de férias ou em modo escapadinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer os produtos que eu trago comigo em viagem e também, obviamente, como é que eu aplico e como é que eu também ensino alguns truques para não ter que trazer tantos produtos e também para dar um acabamento super natural ao rosto que eu acho que no fundo, de férias, é o que as pessoas querem. Uma rotina rápida, eficaz e que dure o dia inteiro. Mais uma vez, se gostaram deste vídeo, deixe o vosso grande gosto. Subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e é claro, não se esqueçam de me dizer aí em baixo qual é que é o produto que normalmente vocês esquecem de férias. Normalmente a mim acontece, esta é a primeira vez que me está a acontecer, esquecemos a máscara, mas sem dúvida que normalmente é o pijama. Já me aconteceu muitas vezes. E por hoje é tudo, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia super iluminado e é claro, vê-me-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho